Agradecer à Sociedade de Atena por nos convidar para participar deste evento maravilhoso. As nossas danças que nós apresentamos, a primeira foi em homenagem ao Natal. É uma dança que é dançada muito na Alemanha na Semana Natalina. Puderam ver nas lanternas em frente que é referente ao Natal. A outra dança, Rettlichen Bandriten, é uma dança de casais que é dançada muito na Vila Bandriten, na Alemanha, que era uma dança de casamentos, aniversários e festas. E a última dança é uma dança austríaca que foi adaptada ao folclore alemão. Agora o grupo de Frederico Westphalen, juntamente com o Derval Seco, vão fazer uma dança de integração, onde irão convidar pessoas que estão participando neste evento. É uma brincadeira. Eu acho que todo mundo vai gostar. Uma pena que a nossa pista é pequena, mas dá para se divertir nisso aí. Muito obrigado, gente. Eu acho que todo mundo vai gostar. 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 Amém. Amém.